Fala galera do meu canal, tudo bem? Tudo beleza? Eu sou do Jói, espero que vocês estão bem porque eu estou ótima Pessoal, vamos para o mais um vídeo aqui hoje Sim, gente, meu cabelo está com creme, tá? Porque eu estou deixando ele assim, o creminho para ficar os cachinhos Então é isso Se você... Ó, gente Esqueci de ver o que eu ia falar Pronto, gente Então, gente, como vocês estão vendo o título Eu vou me transformar na Anne Gabrielle de No United Sim, gente, eu sei que Eu não tenho nada a ver com ela, tá? Ela é muito bonita, eu sei disso, tá, gente? Não tem nada a ver, nada a ver eu com ela Mas, gente, assim, eu queria só ir transformar Fazer vir transformando mesmo para vocês, tá bom? Então, gente, se você já gosta desse vídeo Já deixe seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho de todas as notificações, tá bom? Gente, e me segue no Instagram De que está passando aí Então, vamos lá, né, gente? Gente, eu vou começar aqui agora Meu cabelo é cacheado Quase igual o dela, né? Porque o dela também é cacheadinho Então, pela mesma coisa tem que parecer, né? Gente, ó, eu vou postar aqui as fotos Essas fotos que eu vou tentar imitar dela A maquiagem, sabe? Vou parecer mais com essas fotos que está passando aí, gente Vou tentar fazer mais ou menos a maquiagem igual O cabelo mais ou menos igual, né? Que é de merda chiquinha, né? Vamos ver como é que isso vai ficar, gente Não sei se vai dar merda, tá? Ó, já deixando, claro, de novo Eu não sou igual a ela Ela é muito bonita, gente, tá bom? Eu também, né? Cada um tem sua beleza, né, gente? Então, mas... Ela é muito bonita e eu não pareço nada com ela Mas só que ele vai transformar mesmo, tá bom? Se vocês acharem que depois da maquiagem vai ficar um pouquinho parecida Vocês comentam aí embaixo Então, vambora, gente Essa é a foto, vocês já viram, né? E eu vou começar pegando aqui meus produtinhos Agora eu mostro mais pra vocês, tá bom? Ó, aqui, ó Vou começar passando esse negócio pretinho aqui, tá vendo? Começar passando isso E esse pincelzinho, né? Pra fazer... Começar fazendo a sobrancelha, gente Vou tentar botar meu cabelo aqui Tá, gente? Tá? Vou começar fazendo a sobrancelha Gente, a sobrancelha dela É bem marcadinha, sabe? Só que não é aquele trem bem pretão, não Ela é bem marcadinha, mas bem clara, hein, sabe? Vou tentar fazer mais ou menos parecida, gente Não sei se vai ficar igual Gente, que a minha sobrancelha é só bagaço E a dela é bem feitinha Ai, já comecei errando, gente Ai, mas já ficou muito marcada Pera aí, gente Vou ver se depois eu tiro Gente, minha sobrancelha tem que fazer, gente Vai dar pra ser, eu acho que Acho que eu nunca fui no salão fazer sobrancelha Por isso que minha sobrancelha é assim Um pouquinho torta, tá vendo? Tipo, aqui é fininha, aqui é grossa Vamos ver, né, gente? Vai ficar igual a Anny Gabriela A Anny Gabriela é muito linda Quem aí gosta de No United, gente? Quem gosta? Eu amo Qual que é a música preferida de vocês? Eu amo aquela música lenda, sabe? Não sei nem cantar Amor Amor Vamos ver aqui, gente Como é que vai ficar essa sobrancelha Tô com muito cabelo aqui pra de fora Porque Não tem como eu não tiro esses cabelinhos Eu não arrumo sobrancelha Só tira esses cabelinhos aqui, sabe? Pra de fora Acho que esse aqui ficou um pouquinho marcado, essa Ai, gente, misericórdia Eu não sou muito de fazer sobrancelha, gente Não sou muito, muito, muito bem, não Ficou uma bosta Ai, gente Vou usar essa base aqui da Ruby Rose Porque não tem corretivo Vou tentar, tipo, consertar aqui embaixo, sabe? Vou pegar com esse pincelzinho aqui, chanfradinho Tentar consertar aqui, entendeu? Tipo assim Gente, a sobrancelha dela é bem erguida Sabe? A minha não é Se eu quiser fazer a sobrancelha erguida Eu tenho que ir fazer um design, né? Gente, eu sou o opus da sobrancelha Por isso que eu não faço Gente, eu vou fazer isso nela toda, tá bom? Se ele ficou assim, claro que não ficou igualzinho, gente Porque a minha sobrancelha, tá vendo que aqui ela é fina e aqui ela é grossa? É estranha Então eu tenho que fazer um design de sobrancelha, né, gente? Pra ficar bonita, né? Mas então, gente, essa parte foi isso Agora eu vou passar a base, gente Eu já vou passar a base Porque essa maquiagem, gente A maquiagem tá aí de novo É só um bichinho azulzinho Por isso que eu já vou pra base logo, gente Eu vou com um pouco dessa base aqui da L2 Da Ruby Rose E com essa da L17 Porque essa daqui, gente, tá vendo? Que ela é um pouco branca, a cor da minha pele é diferente E essa é muito escura, entendeu? Muito branca, muito escura Então aí eu misturo as duas, gente Tipo, eu passo aqui Um pouquinho da L17 Que é muito escura pra minha pele Dá pra ver a diferença de longe, né? E essa outra, gente, ela é muito clara É porque Não comprei a base correta Essa escura eu comprei pra fazer maquiagem artística E a outra é muito clara, ó Só que a clara dá pra aparecer mais Que é a minha cor Então aí eu vou misturar Cadê a minha esponjinha, gente? Vou misturar elas, né? Misturar as duas Entendeu? Misturo Fica da minha cor, ó Minha amarelada, tá vendo? E vou passar ela, tá ligado? Deixa eu botar um negocinho aqui O espelhinho E vou passar Amigo, não fala que é de batidinha Eu sempre passo arrastando Esqueço Vou passar em toda a pele, gente A Anny é bem moreninha, gente Só que eu vou colocar a cor da minha pele Eu também sou um pouco morena Que cor que eu sou, gente? Morena? Branca? Parda? Eu acho que eu sou parda, né, gente? Eu sou meio amarela Tô com uma espinha enorme aqui, gente Olha Aqui E aqui, ó Eu vou continuar passando a base, tá, gente? O mais ou menos azul vai ter parecido com o dela é esse É o mais ou menos parecido, gente Não tem um igualzinho Essa paleta é da Ruby Rose Vou pegar com esse pincelzinho Este é um fradinho Que eu usei na sobrancelha Vou passar aqui Vou tirar o excesso pra tirar a sujeira Gente, não importa o que eu sou vinda com mais só Passo E passo Tipo aqui, ó Vamos ver Ai, gente, minha mão tá toda preta Olha a bagunça Irmão Eu vou tentar passar aqui Não é só na beiradinha Não é como vai ficar Ó Pega mais um pouquinho Não mece, filha Tô fita querendo Mexer na minha maquiagem Passa desse jeito Mais um pouquinho, tá bom? Passa Vou passar esse lip tint agora aqui na bochecha Porque, gente, porque eu tô sem Como é que fala, gente? É, como é que fala? É... Que não gosta pra ficar rosinha, sabe? Que ela tá bem coloradinha na bochecha Blush Eu tô sem blush Passa, entendeu? O lip tint Tem que comprar um blush pra mim, gente Lip tint é bom, claro Mas, assim, o blush é mais prático Que o lip tint Eu tenho que passar e bater Bem rapidinho Porque senão fica a marca Pessoal, agora eu vou passar também um pouquinho de lip tint na boca Um pouquinho Porque ela tá com a boca Mais natural, né? Brinca 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 Passa aqui É o meu Gente, a Sofia tá conversando Porque ela tá aqui brincando aqui mesmo, aqui, ó Mãe, olha Ai, que linda Ela tá passando Pronto, gente Esse é o mais naturalzinho que eu consigo O cabelo, gente O cabelo, ela tá usando duas marinhas chiquinhas E eu vou colocar, tá bom? Vou pegar minhas liguinhas ali e vou amarrar o cabelo Peguei Peguei as duas liguinhas aqui Ai, aqui, ó Tomara que eu não mostre a cor Porque foi uma rosa Ai, né, aqui pra mamãe E ela tá azul, gente Ela Reparte o cabelo meio, né, gente Vamos partir aqui Aqui E amarra bem pra trás Sabe? Bem assim, ó Tipo, pega bem pra cima Ai, gente Como que ela fez pra ficar top daqui, gente? Já pega bem aqui em cima O cabelo Acho que é mais ou menos assim, gente Claro que não dá pra fazer o cabelo igualzinho dela, né? Porque ela tá muito top É mais ou menos assim, gente Ai, gente É muito ruim fazer marinha chiquinha Cabelo molhado Acho que três nozinhos dá Tá cheio de creme, gente Meu cabelo Acho que três nozinhos dá Mas a cor tá a mesma cor, gente Vou pegar agora a liguinha rosa Porque eu tô sem liga, gente A liguinha rosa eu vou amarrar A liguinha rosa aqui Ela é mais firme, gente Pera aí Acho que três nozinhos dá também Acho que deu Mais ou menos, gente Agora eu vou enrolar Pera aí, Sophie Mamãe é guarinhado O cabelo aqui pra eu tampar a liguinha Tá bom? Pessoal, eu vou passar aqui Esse negócio aqui, ó Negócio de cílios, tá bom? Bem pouquinho Tá vendo? Vou passar no outro, tá bom? Olha, pessoal Como que eu fiquei Claro que não ficou bem igual Não, aquela é Muito diferente de mim, né, gente Mas, ó É o máximo que eu dei conta Vou colocar a foto dela aqui E a minha A blusa Eu coloquei essa blusinha aqui, gente Porque eu não tenho nenhuma parecida Né? E foi isso Vou tá deixando Umas fotinhas Depois passando no final Que eu vou tirar Tentando aparecer nela, né? Como ficou? Gente Comenta aí qual vai ser o próximo Que vocês querem Que eu Tento É Me arrumar igual Entendeu? Então Fica com o vídeo Fica com o vídeo